Olá, sou a Marta e participar no Jornal Leadership ajuda-nos a sermos os melhores líderes e a preparar-nos para o nosso futuro no mercado laboral. Assim, com este programa, podes melhorar as tuas capacidades a nível de liderança, na comunicação e também na concretização de uma relação interpessoal agradável. Por isso, junta-te a nós! Legenda Adriana Zanotto